gostoso e tal. E a verdade é que depois que você tem uma certa maturidade, que você vai começar a se atrever a fazer coisas novas, a se aventurar e até uma intimidade sexual pra você fazer os lances. O grande lance é você não repetir. O cérebro precisa de novidade, entendeu? Lá atrás, na era da pedra lá, o que que acontecia? A mulher, ela pegava, ela tinha uma criança, então ela ficava assim com um cara durante cinco anos, porque era o tempo da criança começar a andar. Ela precisava de um parceiro pra ajudar a caçar, ajudar a segurança. A gente ficou condicionada esses cinco anos. Então depois de cinco anos, a frequência e a qualidade, que é pior, do sexo vai cair mais do que 50%. Tá no nosso gene. Tá no nosso gene. E aí vai demorar ainda pra gente retirar isso. Isso faz muito sentido, né? Que quando é que isso muda? Quando entra a propriedade privada, porque a partir do momento que alguém tem que dizer da onde saiu o filho da mulher por conta de herança, entendeu? Aí depois a religião embarca nessa onda, porque é uma forma também de você, né? É manipular, literalmente, né? Tirando a sexualidade. Sexo é aquilo que te move, que te faz de andar, é porção de vida. Então fica mais fácil, né? Então aconteceu isso. Agora, anos depois, a gente ainda tá apegada nos cinco anos, mais ou menos, por volta. Siga isso tudo, viu? É a crise dos cinco anos. Pessoa diz sete, mas eu diria que é três pra quatro. Porque a galera já começa a dar aquela... E aí você tem que entender que sexo também é um trabalho. Você tem que aprender. A gente não aprendeu sobre isso nem na escola, nem em casa. As pessoas, você não sabia que o clitóris tem oito mil terminações nervosas, é o ponto mais sensível. Oitenta por cento das mulheres têm dificuldade de chegar ao orgasmo. Oitenta por cento das mulheres têm dificuldade de ter orgasmo durante a penetração. Ela não pode chegar? Não pode. A FDA inventou o nome de disfunção sexual feminina justamente pra poder achar um remédio Viagra feminino, digamos assim, né? Não tem ainda. Não, então esse é o motivo pra tentar pesquisar. Se tem motivos realmente biológicos pra isso, com certeza que tem. Mas como se investe mais? Os donos dos laboratórios são homens. Então eles vão investir em ejaculação precoce, em como ficar bombadão, com pau grande, e a mulher que se dane. Mas enfim, a gente hoje entende um pouquinho melhor, mas tem milhões de pessoas que não entendem, acham que nunca tiveram um orgasmo porque não tiveram um orgasmo via penetração, né? E orgasmo clitoriano também é um orgasmo. Então muitas mulheres dependem do clitóides. Agora não tem nenhum motivo pra A mais B que você não possa chegar a esse orgasmo pela penetração. Acontece que é tanta neura, tanto trauma que a gente coloca dentro de um assunto, que pra mim deveria ser tipo nutrição, né? A OMS coloca o sexo como o sexto fator mais importante pra você ter o verdadeiro bem-estar. Então tá a mulher lá malhando pra caramba, comendo super bem e tem uma vida sexual de merda, então o que adianta, entendeu? Tem muita coisa pra aprender. Eu vejo que faz muita diferença pra mulher, principalmente, pro homem, eu não sei porque eu não sei me olhar de fora, minha mulher poderia dizer isso melhor, mas faz muita diferença, né? Pra mulher, assim. Muita diferença. Eu vejo pela alegria, pelo fato de dar uma renovada e tal, é incrível, né? É que homens e mulheres transam por motivos diferentes. O homem, no seu geral, vai transar pra desestressar. Então ele chega pra dar aquele relax. A mulher, no seu geral, a não ser que ela tenha uma testosterona um pouquinho mais alta, ela transa pra se conectar, entendeu? Tem uma conexão. Claro que ela precisa desse orgasmo. É engraçado. Tanto é que fisicamente, pro homem, quando ele tem um orgasmo, já que a gente tá no dia do orgasmo, o que que acontece? O homem, quando bota naquela maquininha, como é o nome? Aquele exame. Você entra? Quando você faz o exame aqui do... Tomografia. Tomografia. O cérebro do homem, parece Réveillon em Copacabana. Explosão de... Explosão. A mulher dá uma apagada, que é o quê? É um reboot, entendeu? Tanto é que a mulher transa, foi uma boa transa, ela tá... Não, tá renovada. Uh, vamos lavar a cozinha, yeah, vamos não sei o que lá. E o cara fala, não... Eu sempre falo, eu sempre falo assim, gente, o que que acontece? Não vai tomar decisões muito assim, né? Porque você tá tipo, pô, vamos se mudar, vamos ter um terceiro filho, vamos não sei o que lá. Aí o cara teve... E esse motivo que ele tá assim, não é à toa. A ocitocina dele aumentou em mais de 500%. Então, eu vou livrar a cara de vocês, homens. Agora eu livro a cara de vocês, vocês vão ser felizes. Não sou muitas vezes que eu faço isso, mas agora eu vou lá livrar. Ele fica realmente cansadão, inundado dessa sensação de bem-estar por uma grande descarga de ocitocina que acontece nesse momento. A mulher tem a reação contrária, ela tá animada, ela quer renovar, não sei o quê. Aí eu falo, gente, vai arrumar o armário, vai dar uma lavada em alguma coisa, porque não é a hora de se lergar o emprego e ter filho e morar sei lá onde, entendeu? Olha, esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então, assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem um link aí. E vai aí.